Solicite já o trade na sua corretora. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Eder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre frequência de mercado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Dito isso, bora para o vídeo. Bom pessoal, então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a funcionalidade frequência de mercado. É uma funcionalidade que pode te ajudar nas suas operações. Entretanto, eu preciso que você tenha muita consciência do que você está fazendo em relação ao papel que você opera. Por exemplo, você precisa também ter um filtro próprio se o que a funcionalidade está te mostrando é viável naquele dia para o papel, ou para o contrato futuro, dólar, índice, etc. Por quê? Porque essa funcionalidade vai te dar um norte. Ela não vai fazer a operação por você e também não vai adivinhar o que realmente o mercado vai fazer, o que ele pode fazer. Então, você precisa também ter um crivo próprio, tá bom? Vamos abrir aqui a funcionalidade. Cotações, outros, frequência do papel. E aí vai abrir esta janelinha aqui para você. E o que essa janelinha nos mostra? A gente está aqui no dólar futuro, gráfico de 5 minutos. Entre máxima e mínima, ele já andou 32 pontos, que é a amplitude. Mínima 702, máxima 734. Frequência. Frequência é 10% da amplitude, ou seja, 3. Alvo scalping. O que é alvo scalping? É 50% da frequência, então 1.5. Gráfico por evento, 6. O que isso aqui nos mostra? Nos mostra que ele anda 6 ticks, tá? O dólar anda de meio em meio ponto, então 3 pontos, ok? Meta do dia, 10 pontos. E stop do dia, 10 pontos. Essas aqui são sugestões. Sugestões de acordo com o que está acontecendo no mercado, tá? Então, essas informações são muito importantes para você ter uma ideia de aonde colocar o seu stop, qual que é o seu target, qual o seu alvo, né? Qual o seu target ali de gain. Então, fica mais fácil de você ter isso em mente quando você tem essa funcionalidade fazendo esses cálculos para você. Obviamente que você vai precisar deixar o mercado trabalhar um pouco para que ele consiga contabilizar isso aqui, para ele conseguir colher esses dados aqui e mostrar isso para você. Se você pegar o início do dia, por exemplo, os primeiros 5 minutos, possivelmente ele ia mostrar isso, 17 pontos de oscilação e ia te dar uma informação ali que poderá não ser tão útil porque o mercado acabou de abrir, tá? E aqui você consegue filtrar também, ó, dia anterior, ele vai mostrar a amplitude 55 pontos, a frequência 5, o alvo scalp seria 2,5, o gráfico por evento aqui 10 e a meta do dia 16 pontos, tá? E o stop do dia também 16 pontos. Aí a gente tem os últimos 3 dias que ele contabiliza, tem aqui a semana e tem também o mês até o presente momento, tá? Então, você consegue ter uma ideia aí muito boa de onde colocar os seus stops, como utilizar essa ferramenta, né? Recomendo que você teste essa ferramenta dentro do seu sistema operacional para ver se isso aqui faz sentido para você ou se não faz sentido para você, mas o interessante é que você já tem isso aqui calculado de forma rápida, só você encaixar aqui dentro do seu setup de operação que você consegue ter um dimensionamento. Por exemplo, se a gente tivesse feito alguma operação, vamos pensar aqui que a gente fez um... Abri aqui o simulador. Só uma ideia, tá? Não é uma sugestão de nada, só uma ideia para vocês visualizarem aí como é que isso aqui pode funcionar, tá bom? Então, está aqui o gráfico de 5 minutos. Se a gente acreditar que ele recusou lá em cima e pode vir para baixo, de acordo com isso aqui, ó, com a frequência, poderia abrir, por exemplo, uma venda aqui abaixo do 18,5 no 18. Aqui, uma venda no 18. Com um stop de 10 pontos, que seria lá no 28. Seria por aqui, 6,27. 28, que seria aqui em cima, ó. Com um alvo de 10 pontos, que seria aqui no 8. Então, por quê? Por que eu fiz isso? Porque é isso que ele está mostrando aqui para mim, tá? Se eu fosse operar exclusivamente utilizando essas informações aqui de frequência de mercado, tá bom? Obviamente, tem aqui uma análise meio básica de price action, de rejeição lá em cima, mas, como eu falei no início, você precisa testar isso aqui dentro do seu sistema operacional para ver se isso aqui vai fazer sentido para você ou se não vai, tá? Se você é um cara que utiliza mais o scalping, ele tem algumas informações aqui também, ó. Alvo, 1,5, ou seja, ele teria que ser mais ou menos aqui no 15, 15,5, 1,5. Tá? Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, comentários. Valeu! Bem legal, não é mesmo? Mas se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Vejo você no próximo vídeo. Solicite já o trade na sua corretora. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal,